A gente tem dois troféus que a gente dá simbolicamente para o destaque negativo da semana e para o destaque positivo. Vamos começar com o negativo. Troféu Pé de Breque tem que ser para o Tarcísio. E não é por um fato só. É sim o tema dos livros escolares digitais, é sim pelo absurdo de querer colocar os diretores para fiscalizar professores em sala de aula nas escolas estaduais. E o Tarcísio, o que você quer, bicho? É um negócio impressionante. Você quer que o diretor atue como fiscal pedagógico e ideológico do que os professores vão falar? Essa é a confiança que o governador do estado tem no professorado de São Paulo? É triste de ver um negócio desse. Mas para além disso, ele novamente voltou à ofensiva na tentativa de privatizar a Sabesp e teve essa semana, é impossível não falar sobre isso, a chacina, o verdadeiro massacre que aconteceu na Baixada Santista por policiais. Gente, veja, alguém matou um policial. Nós temos que ter toda a solidariedade com a família desse policial, que é um servidor público. Essa pessoa tem que ser buscada, investigada, presa, punida. Isso é o que diz a lei. Agora, você atuar indo lá para juntar um grupo de policiais para fazer vingança, e pior, matando pessoas que não têm absolutamente nada a ver, mataram um ajudante pedreiro, um garçom, que não tem absolutamente nenhuma relação. Estão chegando todas as denúncias. E o Tarcísio vira e dizer que foi exemplar, que é assim que tem que ser. É inacreditável. Tem nosso conjunto, nossa solidariedade integral. Tanto a família do policial que foi assassinado, quanto as famílias de 16 pessoas que foram mortas nessa chacina coletiva no Guarujá, em Santos. Então, o pé de breque é do Tarcísio. E o Celtinha de Prata, gente, também é pelo conjunto da obra, o nosso troféu positivo, que é para a Marta. Grande jogadora, craque Marta, vitoriosa. Maior jogadora do mundo do futebol feminino. Todo mundo ficou triste com a eliminação do Brasil já na fase de grupos no Mundial Feminino. Mas a Marta merece a nossa reverência. Foi a última Copa da Marta. Lógico que a gente esperava ver a Marta segurando a taça nessa última Copa. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. É futebol, é jogo. Mas deixar aqui nossa homenagem à grande Marta.